Ser feliz, todo mundo tem esse sonho, quando se fala em relacionamento amoroso, então a felicidade é uma busca constante. Mas como será que a gente pode fazer para que ela seja uma realidade, não algo a ser alcançado? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o especialista em ciência da felicidade, o Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Oi, tudo ótimo, Elay. Segunda-feira de falar de felicidade. Segunda-feira de falar de felicidade e a gente aproveitou para falar de um outro sentimento também, que é amor. Os relacionamentos têm uma base muito importante na felicidade do ser humano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as pesquisas, sobre o que já vem sendo pesquisado, sobre os relacionamentos. Por que é importante ter um relacionamento, não só um relacionamento amoroso, mas por que é importante para o ser humano se relacionar. Porque é importante para ele, desde quando ele nasce, se relacionar até os tempos da sua velhice, ele ter todo esse relacionamento. Por que a felicidade é algo que as pessoas sempre buscam? A felicidade é uma busca do ser humano, é uma busca extremamente terrena, é uma busca que a pessoa vai olhar para aquilo como um potencial de sucesso. É importante que a gente diferencie. Sucesso é criar sucessão, criar sucessores. E felicidade é você ser o máximo produtivo naquilo que você faz. No latim a gente fala de ser fecundo e produtivo. Então é você realizar, você se sentir realizado, você se sentir de ânimo leve. Como as pessoas passam por momentos difíceis, a maneira com que ela tem de continuar, de seguir em frente, é se abastecer de felicidade. É preciso ter olhos para a felicidade dentro de um relacionamento? Com certeza. É preciso que um relacionamento, ele seja um relacionamento claro, limpo e feliz. Alguns relacionamentos, a gente já ouviu dizer que são relacionamentos abusivos, onde uma pessoa, ela praticamente suga a outra, ela praticamente tira toda a energia da outra para que ela consiga ser feliz. É preciso ter um equilíbrio. E é dentro desse equilíbrio que a gente começa a observar a felicidade. É onde os casais, além de cúmplices, eles são conhecedores um do outro. Saber o que faz o outro feliz vai conseguir fazer com que esse te faça feliz também. Então é uma troca, o relacionamento é uma troca de felicidades, uma troca de coisas boas. A gente pode dizer que numa situação dessa a pessoa tem a missão de fazer o outro feliz, mas sem perder a sua individualidade, sem perder a sua felicidade? Exatamente. Como a gente sempre fala, o autoconhecimento é a base para que você seja feliz. Então, quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Não é se entregar por inteiro, mas é se entregar da melhor maneira. É entregar aquilo que você tem de melhor e, desde o início, deixar isso claro. É muito difícil, porque no começo de um relacionamento a gente tem um momento que se chama paixão. E a paixão faz com que o cérebro humano, ele tome decisões extremamente irracionais. Quando a pessoa está apaixonada, ela não pergunta se sim ou se não, então elas saem juntas, mesmo sem saber muito bem o que está acontecendo. E depois de alguns momentos, quando essa paixão começa a ceder espaço, é que você enxerga aí, com os olhos racionais, como é o comportamento daquela outra pessoa. É importante que você namore, que você tenha tempo com aquela pessoa para conhecer, até certo ponto, onde o comportamento dela vai ser complementar ao seu ou não. Ou pode acontecer do comportamento não ser complementar. Isso é importante. Agora, isso tem uma linha bem tênue, né? Como fazer o outro feliz sem anular a própria felicidade. Porque algumas pessoas, às vezes, se anulam para fazer pelo outro, para fazer o outro feliz. Exatamente. Algumas pessoas, elas olham para fazer o bem do outro como algo primordial. Eu preciso fazer com que o outro seja feliz, mesmo que isso não me faça feliz. Essa lógica é completamente errada. Essa lógica, ela vai tirar de você o seu próprio potencial, a sua potência de viver e potência de agir, até chegar ao ponto que você não consegue nem se satisfazer e nem satisfazer ao outro. Por isso, é importante dizer que é uma troca. É uma troca onde eu recebo amor, onde eu recebo carinho e onde eu dou amor, onde eu dou carinho. É importante que as pessoas falem sobre isso. É importante que você fale para a pessoa que você tem o seu relacionamento que você precisa de carinho. É preciso que você se abra, fale, olha, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos largar um pouquinho mais o celular, olhar um pouquinho mais para o outro. Vamos sair, vamos para o cinema, vamos para algum lugar que a gente gosta. É importante ter essa troca. É essa troca que faz o relacionamento ser um relacionamento feliz. E o mais importante que isso é a comunicação. Se a comunicação for bem feita, funciona. É isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa quer que o outro entenda o que você está sentindo sem falar. Tipo, ah, mas ele não percebeu que eu... Isso não é legal, né, Lucas? É, quando a gente ouve muito aquela frase, para bom entendedor meia palavra basta. Essa frase é um jargão extremamente ruim quando a gente fala de autoconhecimento. Para bom entendedor, quanto mais bem explicado, melhor o resultado. Quanto melhor eu explicar para a pessoa aquilo que eu quero, melhor eu vou obter esse resultado. Então, algumas pessoas são mais auditivas. Pessoa auditiva, quando você fala algo para ela, ela vai entender de uma maneira bem tranquila. Para algumas pessoas que são mais visuais, é preciso marcar na agenda da pessoa. Eu vou falar, olha, sexta-feira a gente vai sair, eu estou marcando aqui na sua agenda. Para pessoas mais sinestésicas, é preciso contato. Então, uma pessoa mais sinestésica, ela está ligada no mundo dela, às vezes é preciso colocar a mão no ombro para poder conversar. É importante que você observe como essa pessoa que está junto com você, ela reage. É um trabalho diário, é um treinamento diário para que você consiga observar como essa pessoa se sente mais acolhida e como é a melhor maneira de falar com essa pessoa, de comunicar algo. Até porque é importante que a pessoa entenda que, assim, eu não estou dizendo que eu não estou feliz com você, mas eu gostaria de. É isso? Exatamente. É importante que quando o relacionamento tenha algum problema, algum balanço, que a gente possa equilibrar ele novamente. Então, é preciso conversar, é preciso dizer, olha, não é a sua pessoa, mas é esse comportamento da sua pessoa que não está de acordo com o que eu gosto, não está me agradando. Normalmente, quando isso é colocado em jogo, colocado na mesa, é normal criar um certo atrito até que isso se balanceie. Mas é preciso falar. É muito importante que a felicidade de um casal é construída, mas não só de um casal, a felicidade também de amigos, de todas as pessoas, ela é construída. É construída através de momentos como esse, quando a gente coloca na mesa o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que foi bom e o que não foi. Tem uma pesquisa muito interessante da Faculdade de Massachusetts que fala sobre relacionamentos. Quanto mais a gente tem uma determinada idade, mais importantes são os relacionamentos. Não só o relacionamento com um parceiro, mas também o relacionamento com filhos, com netos. Você sentir que você gerou algo é muito importante. Então, eles fizeram uma pesquisa e as pessoas chegam a ser 62% mais felizes na velhice quando elas têm um segmento da família. A gente tem que pensar nisso, porque um relacionamento é algo que vive em constante movimento. Para que ele seja equilibrado, eu preciso conversar muito. Felicidade tem que ser conversada. Muito conversada. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada pela participação.